Bom, essa noite é a mostra do Projeto DOC 2022, voltamos depois de dois anos de forma presencial e hoje nós vamos exibir cinco documentários que foram produzidos esse ano. São documentários aí que trazem temáticas sociais e de reflexão extremamente importantes. Esse projeto é fundamental, ele é um diferencial do curso de jornalismo, porque ele trata o tema social como um tema muito especial, mais aprofundado, exige pesquisa, mais aprofundado, exige um trabalho em equipe, os alunos trabalham em equipe também e o produto final é um documentário. Então, voltar principalmente para um projeto que é tão especial dentro do curso de jornalismo que a gente se doa tanto, a gente conhece outras realidades, a gente se debruça dentro daquele tema, isso nos torna melhor profissionais, melhores seres humanos. Saber que a gente cresceu, estudou, foi trabalhar e agora está de volta para conhecer as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho. Foi uma noite incrível, a gente poder estar aqui estreando os documentários, poder mostrar todo o trabalho que a gente fez até esse momento, foi sensacional. A gente fala muito sobre o emprego das pessoas, todo mundo tem um emprego e existem pessoas aí que trabalham com a vida e com a morte. E é justamente esse tema que a gente vem explorar no documentário Emergências. Foi tudo que eu sempre sonhei. Ele traz a história de três mulheres que, na verdade, optaram por uma reprodução independente e alternativa, ou seja, elas não precisam necessariamente de um parceiro no processo da criação. E a gente tem muito essa questão do preconceito dessas mulheres. O pessoal acha que essas mulheres não são capazes, tem gente que olha com um olhar um pouco diferente para essas mulheres. Enfim, esse documentário está aí para dizer que não e mostrar a história de cada uma. Bom, o Muladar é um documentário que fala sobre como a gente pode preservar a terra através de várias práticas culturais. Então, através da música, da arte, da agricultura, como é que a gente pode buscar o melhor para a nossa vida. Foi muito emocionante a gente estar esperando essa noite há muito tempo, né? E acho que principalmente para mim, que eu tive a oportunidade de cantar também. Então, eu fiz duas coisas que eu descobri que eu amo muito, né? Que é a música e também o documentário. Então, foi uma noite maravilhosa, assim, não tenho nem palavras. Traz o significado de como a sociedade não está suficiente madura ainda para aceitar as pessoas que elas saem do presídio. Tanto os homens quanto as mulheres. Então, a partir do momento que a gente entra numa faculdade aonde ela apresenta vários tipos de filosofias, vários tipos de éticas, a gente começa a pensar sobre o outro. Ainda mais no curso de jornalismo. Porque a gente começa a questionar o que tem de errado na sociedade e por que as coisas não estão dando certo. Esse documentário, ele traz uma visão sobre o feminicídio de uma maneira diferenciada. Não é sobre a ótica apenas das mulheres que foram assassinadas, mas é uma ótica das famílias que estão enlutadas, das famílias que perderam essas mulheres tão queridas. É um grito contra todo tipo de violência contra a mulher. Então, para a gente foi muito especial. Nós reunimos nossos amigos, nós reunimos nossos colegas, nossos professores para celebrar esse doc tão especial de 15 anos. Foram 15 anos de amadurecimento, um projeto que cresceu a cada produção e a cada uma a gente aprende um pouquinho. Cada um a gente tem uma recordação, cada um a gente tem aí um sentimento de dever cumprido, de produção. Porque a gente leva esses documentários para a comunidade. Então, é uma missão, é uma responsabilidade nossa. Do curso de jornalismo e da TVU na época, que é parceira desse projeto. Eu vou dizer que é uma emoção muito grande.